O governo se prepara para enfrentar os trabalhadores dos portos. Eles ameaçam fazer greve contra a medida provisória que amplia a participação do capital privado nos terminais brasileiros. Um gargalo que barra o crescimento do país. As filas nos portos levam a atrasos no transporte de mercadorias, que causam prejuízos milionários e triplicam os custos. Sem mais investimentos, diz o governo, até 2015 haverá um apagão nos portos. A presidente Dilma encara a questão como prioridade e quer a parceria do capital privado no setor. O Brasil não vai crescer se seu sistema de portos não se monetizar. A presidente baixou medida provisória que permite a concessão e o arrendamento das instalações, para atrair 54 bilhões de reais em investimentos privados. Outros 15 bi seriam investidos pelo próprio governo até 2023. Mas os sindicalistas que controlam a contratação dos trabalhadores avulsos nos portos estão contra a medida e prometem parar o setor. Esse novo sistema mata o sistema antigo. Matando o sistema antigo, todos os direitos dos trabalhadores serão perdidos. A ministra da Casa Civil está no comando da operação e dá o recado da presidente. Nós não vamos abrir mão da competitividade e da redução do custo do país. Nós temos um cuidado muito grande de não mexer com nenhum direito do trabalhador. O governo quer lançar a primeira rodada de licitações já em junho para os portos de Santos e do Pará. Apesar das resistências, líderes governistas aqui no Congresso acreditam na aprovação da medida provisória dentro do prazo, que termina em 16 de maio. Nós estamos inovando e, portanto, nós precisamos ter a compreensão de todos. E aí